Meu nome verdadeiro é Rogério, mas posso me chamar Carlos, Cláudia, Jarbas. De vez em quando eu me chamo Marta, tia Marta. Às vezes Letícia, Andréia, depende do que eu quero. Uma idade verdadeira é 42 anos, mas posso ter 15, 13, 10. Uma vez eu tive 8 anos de idade. Tudo depende do que eu quero. Às vezes eu gosto de futebol, joguinhos online, brinquedos, livros, bichos de estimação. Ah, como eu adoro um gatinho, um cachorrinho, como eu te disse. Tudo depende do que eu quero. Eu nunca sou quem eu aparento ser. E é assim que eu entro na sua casa sorrateiramente. E você nem percebe. Você deve estar querendo saber como é que eu ajo. Hoje, por exemplo, meu nome é Bruna, tenho 12 anos e adoro balé. Estima-se que no mundo, um em cada três usuários de internet, seja criança ou adolescente. E há centenas de milhares de pessoas, como eu, que procuram se conectar com essas crianças e adolescentes para fins sexuais. Sobre esse assunto, quem vai falar primeiro com seus filhos? Eu ou você? Estima-se que não se conecta com essas crianças e adolescentes para fins sexuais. Eu ou você?